Estamos de volta com o programa da comunidade. Cadê, Ricardinho, que eu não tô ouvindo a sirene? Mais alto, Ricardinho! Tá bom! Na tarde dessa quarta-feira, a polícia prendeu um trio com várias armas de grosso calibre em um sítio na rodovia M070. As armas seriam usadas para resgatar, olha só, resgatar um detento do sistema prisional. Quem foi acompanhar toda essa reportagem e traz pra gente as informações foi o Alisson Mota. Manuel Rodrigues, Francisco Cordeiro e Augusto Souza foram presos depois de uma denúncia anônima por volta de uma hora da tarde. Foi uma ação onde a polícia militar chegou numa ação surpresa, através de policiais militares da ROCAM, onde eles fizeram a abordagem e os elementos fizeram a entrega de onde estavam os armamentos. Com eles, foram apreendidos quatro fuzis, três pistolas e mais de 300 munições de grosso calibre. As armas estavam escondidas em um buraco de aproximadamente um metro de profundidade. Segundo a polícia, elas seriam usadas para fazer o resgate de um preso do Instituto Penal Antônio Trindade, que fica localizado no quilômetro 8 da BR-174. A Denar que fez a prisão desse elemento de nome Sérgio. Segundo informações, seria pro resgate dele no presídio onde ele se encontra lá no IPAD. O trio vai responder por porte ilegal de arma de fogo. Antes de mais nada, prepara... Olha, Ricardinho, eu quero uma salva de palmas, assim, exagerada, para as rondas ostensivas Cândido Mariano, que é a equipe da ROCAM, que só essa semana trouxe desarticulação de quadrilha, prisão de traficante, prisão de ex-presidiário, latrocida, apreensões de armas, de munição, todo mundo trabalhando intensivamente, eu ia falar intensamente, para lembrar aí do Bruno Fonseca, né? Trabalhando, trabalhando forte, trabalhando firme, para tirar esse pessoal que é do mal da rua. E conseguiu tirar mais três. Agora eu vou dizer uma coisa, como é que aquele gordinho vai correr daquele jeito, hein? Como é que corre da polícia? Tentando tirar, detento do sistema prisional. O pessoal pensa que o que vem em filme, consegue trazer para a realidade, não é fácil, não. Vai fazer resgate? Resgate de detento do nosso sistema prisional? Não. Vai correr. Minha gente, eles iam matar muita gente, viu, nessa atuação deles aí, que eles acham que cinematograficamente dá para fazer negócio de resgate. Não é assim que funciona, não. Não é assim que a banda toca. Olha só quanta armação. Quanta armação, já. Quanta arma e quanta munição. Olha só você que está... E armamento de grosso calibre. Gente, a polícia não dorme em serviço. O pessoal pensa que não tem inteligência na polícia? Tem. A Secretaria Executiva de Inteligência está aí para demonstrar isso. E tem a articulação da secretaria dentro dos presídios. É bom que se diga. Quando tu está lá articulando o crime lá de dentro do presídio, que a gente não sabe ainda como é que passa tanto celular e tudo dentro do presídio, e nas visitas também, que fica passando recado, tu pensa que está indo com milho? A polícia já está vindo com cuscuz? Então para com essa história de ficar na criminalidade. Sai dessa vida, porque essa vida não pertence a ninguém. Mais um trabalho bonito da polícia militar, que a gente mostra para você aqui a prisão e a apreensão. E salva de palmas para todo mundo que está na rua, batalhando contra a criminalidade. Esses pais de família que deixam mulher, deixam filhos em casa, rezando para voltar para eles. E as mulheres ficam em casa rezando para que seus maridos voltem. Filhos e tudo isso. Uma salva de palmas para todos vocês. 11 horas e 34 minutos. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês que estão aí do outro lado. Cobrir polícia não é fácil. O repórter, para poder ir cobrir polícia, ele tem que, primeiro, como diz Marcela Rosa, ter... Está na veia. Porque o caboclo vai lá, arrisca, mostra a cara dele para o criminoso e tudo. E às vezes tem que fazer todo um trabalho investigativo, porque vai perguntar alguma coisa do delegado, tem que captar no ar o que o delegado está querendo dizer, porque o inquérito policial é sigiloso, e aí, às vezes, ele não pode dizer o que é, mas o repórter que sabe, faz as perguntas certas, na hora certa. E consegue tirar do entrevistado o que precisa para poder fazer uma matéria bem legal. E você que está aí do outro lado e que sonha em ser repórter, vou chamar a Marcela Rosa, que isso que a gente diz aqui, tá? É tudo ensaiado na hora das reuniões. Eu disse aqui, eu disse aqui para o pessoal, quando a gente falou a primeira vez do aulão que ela vai ministrar no próximo sábado, que a gente tem nas reuniões aqui de pauta, reunião de fim de ano, a Marcela Rosa toda para a gente, né? Porque ela dá todas essas dicas aqui na hora que a gente está fazendo as reuniões. Márcia, olha, nesses anos todos que eu estou à frente aqui da TV em Tempo, vai fazer quase 10 anos, muitos e muitos talentos do jornalismo passaram por aqui, né? Que estão, inclusive, nas nossas co-irmãs, que não são nossas inimigas, né? São só nossas co-irmãs, outras emissoras, que estão como apresentadores, como repórteres. E, claro, todo esse pessoal, até fora do país, né? A gente tem a Larice Neves também, que está em Brasília, contratada pelo SBT. Então, a gente costuma dizer que a TV em Tempo é uma grande escola, uma grande fundação. E as pessoas sempre perguntaram para mim quando é que eu ia dar palestras e tal. Durante muito tempo eu dei aula de edição de texto e telejornalismo em algumas faculdades aqui de Manaus, mas, né, já estou velhinha para ficar lá a noite, toda noite, dando aula e corrigindo aquele bando de prova. Então, agora, a gente, numa parceria com a FAMetro, que é a nossa super parceira aqui da TV em Tempo, do Grupo Ramaneves de Comunicação, a gente está com esse aulão oficina. O que é isso, Marcela? O que vocês estão perguntando, né? Principalmente para quem está querendo entrar na profissão, porque como a Marcela é muito didática, eu tenho certeza que esse aulão não vai ser um aulão muito técnico, é um aulão que vai ensinar quem está na profissão e quem não está também, né? Exatamente, porque eu costumo dizer, Marcia, tem as pessoas, aquelas perguntas de sempre, tem as dicas. Primeira dica de tudo é ser humilde. Nunca ficar dizendo eu sou, eu sou, eu sou, né? Humildade antes de qualquer coisa. Depois ter um bom texto, né? Saber escrever é a base para tudo. Mas televisão, a gente sabe, é técnica. É o meu olho aqui, aí o meu olho vira para lá, eu sei qual é a câmera, eu sei a postura com o microfone, eu sei como trabalhar a minha voz. Mas a minha voz, por exemplo, é bem pequenininha, mas a gente trabalhou durante anos e anos a gente continua fazendo fono. Então televisão é muito texto, mas também é muita técnica. Então nesse aulão a gente vai fazer alguns exercícios, vai ser de 8 da manhã até o meio-dia, lá na nossa parceira FAMetro, no mini auditório, que fica na unidade 1 barra 2, é assim que me passaram? Unidade 1 barra 2. 1 barra 2, né? Lá você procura a coordenação de extensão ali pela Constantino Nery, você procura o Gessé, o telefone acho que está aí na tela, né? O 2101 1064 para se inscrever. Tem, claro, uma taxinha de contribuição pela questão de ar-condicionado e tal, mas é só... Tem as despesas da estrutura toda, né? Claro, as despesas da instituição, né? Que seja bem dito isso. Mas eu acho que vale super a pena, porque cada vez mais, não só para a televisão, Márcia, a gente está vivendo um mundo audiovisual totalmente, né? Então, as mídias estão convergendo. Cada vez mais, a gente vai fazer televisão via internet. Quem é que assiste o telejornal 18 horas, liga lá em ponto, né? As pessoas vêm pelo Facebook, as pessoas vêm no YouTube. Isso é uma pergunta também que eu queria fazer. Exatamente. Essas técnicas também servem para quem, por exemplo, é blogueiro, para quem tem um canal no YouTube. Obviamente, a linguagem... Se você assistir o Jornal Nacional, a gente não tem nenhum problema de falar da concorrência, você vai ver que os apresentadores estão cada dia mais descontraídos, conversando, estão fazendo esforço para sair do gesso. O William Bonner ia para brincar com a Renata. Estão fazendo o esforço. E tudo começou lá com a Fátima Bernadzis, né? Exatamente. A Fátima é uma mestra, a Fátima é maravilhosa. E a gente está tentando mostrar para quem está entrando no jornalismo que falar fácil é a melhor forma. E conversar, esse olho no olho com a câmera, conversar com o público que a Márcia faz tão perfeitamente aqui, essa é a grande... Às vezes até demais, né, Márcia? Esse é o pulo do gato. Esse é o pulo do gato. É você conversar com o seu público, é você olhar no olho do público e, principalmente, você ter conteúdo para passar. Ah, você é bom de esporte? Então fala de esporte. Você fala bem inglês, gosta de cultura? Vamos se especializar nisso. Mas ter verdade, ter conteúdo e olhar no olho da câmera. Isso serve para YouTube, isso serve para Facebook, serve para Snapchat, para Stories do Instagram, para tudo. Bomba realmente, como dizem os mais novos. Então eu espero vocês. Telefone aqui na tela, sábado, a partir das 8 horas da manhã, no Minha Auditória e da Fametro. Eu estou humilhadíssima porque eu sou pequenininha. Mas é o sapato. Pequenininha. Gente, olha o tamanho disso, gente. Né? Não dá, né? Ela é mulherão, gente. Agora eu vou ter que ser segurada no ombro da câmera, para poder calçar. Me ajuda aqui, pelo amor de Deus, Márcia. Bota o sapatinho. Bota o sapatinho. Obrigada, viu, gente? Estão todo mundo, sábado, na Fametro, a partir das 8 da manhã. Espero vocês. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito com vocês também. Lembrando que tem outras informações também no Instagram da Marcela Rosa, arroba Marcela Rosa Marcon, com o Nzinho no final. Você pode anotar também e fica lá acompanhando, porque ela sempre também traz dicas lá no Instagram sobre o trabalho do dia a dia de telejornal e tudo isso. Me segue lá, que ela vem, dá o joinha, o hoje. Obrigada, Gila. Obrigada, Marcela. Tá aí, tá dada a dica no próximo sábado de 8 a meio-dia, lá na Fametro, unidade 1 barra 2. Fica ligado aí, o telefone tava aí na tela, você já fica muito bem informado. Vamos lá, minha gente. A gente segue aqui com o nosso programa da Comunidade, 11 horas e 40 minutos. Vamos falar de saúde. Passa de mil o número de pacientes que aguardam na fila por um transplante de rim. E o governo já declarou que não há previsão para a retomada das cirurgias no Estado. Confira na reportagem de Juscelio Paiva com imagens do Gato Júnior e produção do João Domingos. Seu João, policial militar aposentado, serviu o Estado por mais de 30 anos. Mas desde 2015, a luta dele é contra um câncer nos rins. Quando o médico disseram que meu rins tava paralisado, paralisado, aí eu já corri atrás pra fazer a diálise. E quando eu cheguei na clínica, eu tinha esperança de dizer que podia recuperar o rins. E o médico falou disso, não, o senhor já faz parte do renal crônico já, então só o transplante. O policial vive hoje em Iranduba, na região metropolitana de Manaus, mas vem a capital três vezes por semana para fazer diálise. Tratamento doloroso para diminuir o tumor. O guerreiro, que sempre lutou contra a criminalidade, hoje está perdendo a batalha para o câncer. É que no estágio da doença, só um transplante pode salvar o seu João. Mas as cirurgias estão paradas no Estado. É muito complicado porque eu tenho 51 anos de idade, eu tenho 29 anos de serviço público, e chega dessa situação e você não tem um apoio de saúde, é muito complicado, muito complicado mesmo. Então a gente sai de três vezes por semana para ir para a clínica, dialisar, sem ter esperança de fazer o transplante, é muito dolorido. E olha que o seu João já tem até um doador. O sobrinho dele ofereceu um dos rins para salvar o tio. Aí como eu, no passado, ele já estendeu a minha mão para várias outras coisas, como ceder a casa dele, me instruir, ser uma pessoa presente como pai para mim quando eu vim para Manaus, então eu me prontifiquei em doar o rin para que ele pudesse ter uma vida saudável, já que hoje ele está com 51, mas no ano passado ele estava com 50, é uma pessoa jovem ainda, uma pessoa sempre foi atlética e está passando por uma situação dessa. Eu me comovi e me prontifiquei. O Rael já viajou até para outro Estado para fazer os exames. Hoje são mais de 30, que custaram caro e tem um prazo de validade de no máximo seis meses. A vontade deles é fazer a cirurgia fora de Manaus, pelo TFD, o transplante fora de domicílio, mas até agora não conseguiram uma vaga. Aqui mesmo a gente já está convencido que não vamos conseguir fazer, e aos poucos ele vai se enfraquecendo, cada vez mais se enfraquecendo. Quarta-feira agora teve uma complicação lá, já viu uma complicação no coração dele, porque o coração chegou um momento que não vai aguentar essa transfusão de sangue três vezes por semana. O transplante de rins está parado no Estado há mais de um ano e meio. Segundo a Secretaria de Saúde do Amazonas, o procedimento foi suspenso por causa da quebra de contrato entre o governo do Estado com as empresas prestadoras do serviço ainda em março de 2016. Mas esse especialista diz que as cirurgias são financiadas pelo Ministério da Saúde. É um absurdo a população pagar imposto a vida inteira e a Secretaria de Saúde não quis assinar o contrato com Santa Júlia. Aí parou. Este hospital particular é o único habilitado para fazer o transplante de rins no Amazonas. A Susan disse que além dos rins, o Estado está credenciado a fazer transplante de fígado e córnea. Mas atualmente apenas o de córnea está sendo feito. Em 25 anos, 550 transplantes de rins foram feitos aqui no Amazonas. Mas cerca de mil pacientes ainda aguardam na fila por uma cirurgia. E com o procedimento parado e sem previsão de retorno, a situação de quem precisa passar por um transplante aqui no Estado fica cada vez mais difícil. Uma cirurgia com doador vivo, a que o seu João espera, demora em média 50 minutos. Já com o doador falecido, o procedimento chega a durar um dia. É uma coisa muito ruim, porque a qualidade de vida e o tempo de vida do paciente transplantado é muito superior àquele paciente que faz diálise. A Susan disse que ainda não tem previsão, mas elabora um planejamento e pretende retomar o programa de transplante de forma integral, com a cirurgia e acompanhamento pré e pós-transplante. Esse é o desejo do seu João e dos pacientes que lutam todos os dias para continuar com os rins funcionando. Não tem como continuar com o rin funcionando, Ju. Aí a gente conversa aqui com o Juscelio Paiva, conversa com todo mundo que está em casa, nessas condições. Eu costumo dizer uma coisa, a Secretaria de Saúde é uma secretaria que não dá para esperar. Quando a gente fala da Seduc, por exemplo, e fala, ah, não, a Seduc pode esperar um pouquinho o recurso, nós estamos falando de livros, nós estamos falando de cadernos, de fardamento. E nós estamos falando de pessoas que podem esperar um ou dois dias sem um livro, podem esperar um ou dois dias sem um caderno, sem um material escolar. Diz para uma pessoa, vamos lá, vamos falar de transplante de rim, vamos falar de transplante de fígado, diz para uma pessoa que precisa da medicação, se eu não me engano é interferon, que é uma medicação caríssima, que é para o organismo não rejeitar o fígado, diz para essa pessoa, e que tem que ser tomado todos os dias, diga-se de passagem, espera dois dias, espera só dois dias a medicação chegar, espera só dois dias a medicação chegar, que a gente está sem medicamento. Não é assim que a banda toca. A Secretaria de Saúde é uma secretaria que precisa ser tratada com muito zelo, com muito cuidado, nós sabemos que é uma secretaria que depende de um valor muito alto para a sua administração, porque nós temos medicações que são utilizadas em UTI, que uma ampola, como por exemplo, para tratar um recém-nascido que está em uma incubadora, custa seis mil reais para amadurecer o pulmãozinho dele, dentro de uma incubadora, em uma UTI neonatal. Seis mil reais, uma ampola, e o bebê precisa tomar essa ampola todos os dias. Então, quando a gente fala de saúde, a saúde não pode esperar. Quem trabalha com a saúde não pode ficar sem os seus vencimentos. Quem é o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o médico, que trabalha com a saúde, presta o serviço, cuidando das pessoas, tratando das pessoas, não pode ficar sem o dinheiro que eles levam todos os meses para casa, para poder alimentar seus filhos, para pagar as contas de luz, de água. Então, a saúde é uma secretaria que tem que sim ter um cuidado exagerado, supremo com os pacientes. E quando a gente fala de transplante, quando a gente fala de tratamento com medicamentos, ou tratamentos de cirurgia, a gente está falando disso. Infelizmente, os tratamentos ortopédicos são outros que também demoram muito, porque não tem prótese, não tem dinheiro para comprar, tem que esperar, tem que isso, tem que aquilo. Não dá para a gente brincar com a saúde. Não dá para dizer para uma pessoa que está esperando a medicação na fila, ou esperando o medicamento lá na sema, para poder, o organismo dela não rejeitar o rim, não rejeitar o fígado, não rejeitar as córneas, e dizer para ela, espera só um minuto, porque a gente vai ter que trazer a medicação só amanhã. A saúde não pode esperar. E a Secretaria Estadual de Saúde é uma secretaria que precisa ser pontual quando a gente fala de tratamento de saúde. E está ali, no atendimento do paciente, no atendimento da criança ou do adulto, antes que eles precisem. Eles não têm que precisar para ter a saúde. A saúde tem que estar lá antes que eles precisem. 11 horas e 48 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade, a gente segue aqui com o nosso programa da comunidade, e a gente vai trazer outras informações sobre a saúde ainda. Esse foi um dos assuntos em uma reunião entre o governador do Estado e os secretários na quarta-feira. Eles avaliaram esse primeiro mês de gestão e é o que a gente traz agora para você. Participaram da reunião os secretários da Casa Civil, da Saúde, além do vice-governador e secretário da Segurança Pública, Bosco Saraiva. Nós vamos reduzir a autonomia, secretariado, disciplinar com muito rigor os ordenamentos de despesas. Pedimos um organograma ideal de cada secretaria, de cada setor, para funcionar corretamente, sem gorduras. Enfim, estamos tentando governar. Amazonino também falou sobre o processo de terceirização. O Estado deixou de agir diretamente nas suas funções e passou a contratar terceiros, a chamada terceirização. Independentemente dessa agência do Estado, a terceirização com empresas privadas. Para ele, as condições do Estado ainda não estão boas e a saúde é um dos segmentos que mais preocupam. Até hoje, nós já realizamos pagamento de mais de 40 milhões só de recurso humano, envolvendo cooperativas e empresas. Esse processo continua. Ontem, por exemplo, foram pagos mais 8 milhões e todos os dias continuam sendo feitos, porque são processos que têm que ser amparados legalmente. Segundo o governador, os contratos estão em processo de análise. Está em análise, a gente sabe que não é fácil, mas é imprescindível que se busque o mais rápido possível soluções para quem está na fila de atendimento médico. E o que a gente está falando agora, o secretário de Saúde, Francisco Deldato, já trouxe informações aí dizendo que está pagando o pessoal. Isso também é extremamente importante, porque nós temos médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, servidores ali que são terceirizados, da vigilância, da limpeza, dos serviços gerais, da alimentação que precisam receber para poder manter um hospital funcionando. Não é fácil manter um hospital funcionando sem a mão de obra. O hospital não funciona só com medicamento e com insumo para cirurgia. Funciona com mão de obra. E essa mão de obra é imprescindível. Então é preciso que toda a população seja atendida. E atendida por meio dessas pessoas que precisam trabalhar. 11 horas e 50 minutos. Você que vem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, chegou a hora de a gente amenizar a notícia e trazer dicas de qualidade de vida. Está preparado? Está ligado aí? Então você que está aí do outro lado, vem aqui comigo. Olha só, gente, que a mulher sabe que tem que se prevenir contra a osteoporose. Sabia que a osteoporose é uma doença silenciosa que enfraquece os ossos, provoca dores, deformações na coluna e é uma das principais causas de fraturas? Por isso você não pode tomar qualquer cálcio, não. Para prevenir a osteoporose, tome calcitran. Olha aí esse depoimento. Eu tinha muitas dores na coluna, na lombar. E quando eu fui ao médico, ele disse que eu estava com osteoporose. Comecei a tomar calcitran. Hoje estou bem disposta, não sinto mais dor nenhuma, até voltei para a academia. Calcitran é maravilhoso, funciona mesmo. Viu aí? Com apenas um comprimido ao dia de calcitran, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E se você precisa de uma reposição de cálcio ainda mais rápida e eficaz, tome calcitran MDK. Milhares de pessoas já se beneficiaram tomando calcitran MDK. Esse aqui, olha, tome calcitran, o cálcio certo, para você não se arrepender depois. Calcitran está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, na rede de drogarias Farmabem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troque calcitran por outro cálcio. Viu aí, né? Troca de farmácia, mas não troque calcitran por outro cálcio, não. Sabe o que você vai ter também hoje, aqui no nosso programa da comunidade? Um rancho é bom, não é não? Está com a dispensa vazia, está faltando arroz, feijão, café, açúcar, óleo, está faltando aquela bolachinha de motor para comer com aquela margarina, não se preocupa, porque você pode ganhar uma cesta ótima aqui no nosso programa da comunidade. Olha aqui, olha, 33073950, é o telefone para você ganhar essa super cesta ótima aqui no nosso programa da comunidade. Lembrando que essa aqui é a cesta prata e você que está aí do outro lado vai só responder. Não diga alô, diga economia com qualidade somente com as cestas ótimo. Você do interior também pode ter essa cesta vendendo aí no seu interior, no seu município, hein? Fica ligado aí, liga para as cestas ótimo ou manda uma mensagem pelo WhatsApp. A gente vai para o intervalo e volta já já. Eu adoro fazer isso, gente. Eu não sei por que eu faço, mas eu gosto. Vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Vai, vamos para o intervalo.